Olá, eu sou Carolina Calasso, sou coach executivo de negócios. Nesse vídeo eu quero saber como é que você tem alimentado a sua mente. Eu te faço essa pergunta porque nós seres humanos passamos em torno de 47% do nosso tempo divagando na nossa própria mente. Agora eu te pergunto, a sua mente está cheia de coisas boas e você passa mais tempo na sua mente divagando em coisas boas ou a sua mente está cheia de porcaria e você passa mais tempo da sua vida divagando nessas porcarias. Porque a nossa mente funciona da seguinte maneira. Nós, a partir de estímulos visuais, estímulos sonoros, através do tato, através desses estímulos que a gente recebe dos nossos sentidos, a gente dispara o gatilho das memórias. O gatilho das memórias é a gente começar a trazer inconscientemente à nossa mente memórias de situações que a gente já viveu e aí os nossos pensamentos, que eu gosto de dizer que eles estão guardados em gavetinhas, essas gavetas começam a se abrir e essas gavetas elas armazenam as experiências que você já teve, as coisas que você ouviu, as coisas que você viu, as conversas que você teve com alguém, todas as coisas que você experimentou, os cheiros que você sentiu, está tudo ali, armazenado e guardado. Esse gatilho das memórias, através desses estímulos, vai acionar essas janelas dos pensamentos, essas gavetas de pensamentos que vão começar a se abrir. E isso vai gerar na sua mente um fluxo de ideias. E é assim que todos os dias você se distrai. Agora, o mais importante é você saber como é que isso vai parar aí na sua mente. Além das coisas que são intencionais, as viagens que você faz, as comidas que você escolhe, e as pessoas com quem você conversa, existem outros estímulos que moldam a sua mente e que ficam lá guardados como experiências também. Por exemplo, os programas de televisão que você assiste, os livros que você lê, as coisas que você ouve, os filmes que você assiste, tudo isso, os jogos de computador ou os jogos de videogame que você joga, tudo isso é alimento para a sua mente. E aí a sua mente pode estar cheia de coisas boas ou cheia de coisas ruins, dependendo do alimento que você tem dado para ela. E se a sua mente está bem alimentada com coisas boas, as memórias serão boas, as experiências serão boas, e provavelmente você vai ter pensamentos que te ajudam a agir. Ao invés de ter crenças que te limitam, você vai ter coisas que te fortalecem e que te fazem ser melhor e fazer mais. Mas se você tem alimentado a sua mente de forma ruim, de forma negativa, provavelmente o que vai estar aí ali, você vai ficar o tempo inteiro se distraindo com coisas que não te mobilizam, pelo contrário, te paralisam e te impedem de crescer e de avançar. Mas não são só as coisas conscientes, são as coisas inconscientes também. Por isso você tem que cuidar das pessoas com quem você anda, das conversas que você tem e também das coisas que você escuta. A sua mente é tão inteligente, a sua mente é tão atenta, seria a palavra certa, que ela absorve informações até quando você está dormindo. Então, por exemplo, se você estiver dormindo na frente da televisão e estiver passando um monte de programação lixo, você está armazenando coisas na sua mente que não são produtivas e que vão influenciar nos seus pensamentos daí para frente e no fluxo de ideias. ideias estão relacionadas à premeditação, à ansiedade, ruminação, ao seu estado mental. Se você está ali dormindo, sua mente não está desligada, ela está capturando essas informações e isso é alimento para que você continue divagando 47% do seu tempo na sua mente. Talvez você não esteja atento a isso. Esteja atento. Cuide da sua mente, cuide do alimento que você dá a ela e cuide também do seu sono. Se você está dormindo ali na frente da televisão, cuidado com o que você está assistindo, porque isso influencia a sua mente também. Cuidado com os jogos de videogame. Sem querer, eles moldam o seu cérebro. O fluxo de pensamentos, de ideias, as janelas são abertas e disparadas através desses gatilhos. Ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Cuide mais dos seus pensamentos, das suas ideias, do alimento da sua mente. Aqui embaixo tem um e-book para você baixar. E ao baixar esse e-book, você está se inscrevendo para participar da Semana do Coaching. A Semana do Coaching é uma semana inteira dedicada a conhecimento sobre coaching, coaching executivo, coaching de negócios. A Semana do Coaching começa no dia 1º de agosto desse ano. Te aguardo lá. Se inscreva aqui embaixo. Ok? Grande abraço e até breve. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.